Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal! Fique neste vídeo até o final, que você vai saber tudo o que anda acontecendo no Flamengo, na final do Carioca Fla-Flu, meu palpite 2x0 Mengão. Galera, Flavinho poderá apresentar o programa amanhã com a camisa do Flamengo. É isso aí! Assista esse vídeo para você entender o que está acontecendo. Jorge Jesus vai ou fica? Tem muita mentira nessa história! Você vai saber agora aqui com o Benjamin Bach. Ele vai falar para vocês aí o que ele está pensando, tá bom? Então é o seguinte, eu quero pedir para todos vocês, deixa eu só arrumar aqui o esquema. Deixa o like, deixa o like aí que é muito importante para a gente, tá? E se inscreva no canal, tá bom? Tamo junto, deixe seus comentários aí, eu vou soltar já. Vai lá, fala bem já! O passado está com toda essa onda, mas não tem nada fechado. Falei de novo com uma pessoa do Flamengo. A pessoa falou para mim o seguinte, olha, se está fechado, eu não sei. Para mim aqui não chegou nada, zero. E falei com uma outra pessoa muito ligada, a Jorge Jesus, que falou o seguinte, a frase para mim. Não sei quem é que está manipulando essas informações em Portugal, porque não tem absolutamente nada. Que coisa! Aí eu falei o seguinte, ô gente, não é possível. Não é possível porque a gente liga lá. O Jornal de Portugal faz 10 dias que fechou. Televisão está falando que acertou. Estão falando tempo de contrato. Estão falando salário. E uma pessoa falou para mim o seguinte, o presidente do Benfica está no olho do furacão lá. Entendeu? É um jeito de desviar o foco e tal. Então, Pipo, olha, te juro por Deus, é a informação que eu tenho. Ainda perguntei para uma pessoa, falou, pô, saiu que o Jorge Jesus chega sábado em Portugal. A pessoa falou para mim, olha, eu não estou sabendo também. Então, não estou aqui falando que o que eu estou falando é verdade ou não. Eu estou te falando o seguinte, ou tem muita gente mentindo, ou eu não sei o que está acontecendo. Ninguém para quem eu liguei, Pipo, olha, te juro por Deus. Ninguém falou, ó, pô, pode falar, ferrou, ah, vai, olha, não tem jeito. Ninguém. Então, ou estão mentindo, e é uma pessoa que dá valor para mim. Olha, eu não sei quem está manipulando informação lá, porque não tem proposta nenhuma. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, mas não é possível. Aí, você quer saber, Pipo? Ó, eu estou com um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu não sei se vai, eu não sei se vai, te juro por Deus. Eu não sei. Pascoal, olha que coisa maluca. Eu estou aqui com os três jornais de Portugal que eu leio todo dia, todo dia. Faz dez dias que todo dia os caras falam Jorge Jesus. Eu estou olhando o jornal A Bola. Não tem hoje uma vírgula sobre Jorge Jesus. Uma. A única coisa que fala do Benfica é que os muros foram pichados, estão pedindo a saída do presidente, querem a demissão lá do Luiz Felipe Vieira, tal. Abra o jogo. O jogo. Não tem uma linha sobre Jorge Jesus. O jogo você está lá nas páginas, hein, Beja? A mesma coisa. O que fala do Benfica é o problema da eleição, do Luiz Felipe Vieira, do problema lá da Operação Saco Azul. Não tem absolutamente nada. O único que fala é o jornal Record de Portugal que na capa diz, Jesus deve chegar já na sexta-feira. É a única coisa. É a única coisa que fala. Está lá na capa. Os outros dois não citam uma linha. Então, Pascoal, é isso que eu estou te falando. É uma coisa muito louca. Nunca vi isso. Ou tem muita gente mentindo, ou está sendo manipulado informações para tirar foco, ou realmente não tem nada. Também acho. Agora, como as únicas informações que eu tenho, Pascoal, as únicas que eu tenho, e eu não sou o dono da verdade, eu não sou nada. As únicas que eu consigo ter é o seguinte. Proposta, papel, até o momento não tem nada. Então, eu tenho que ficar com o que eu sei, no momento. Se amanhã vier a proposta e ele for embora, eu falo, ó, as minhas fontes estavam erradas. O que eu vou fazer? Então, Pascoal, é óbvio. De novo, aqui não é embate de quem tem fonte melhor que o outro. Não é. É que eu, eu, desisti de falar um negócio. Porque, novamente, ainda falei com três pessoas. De ontem, ainda falei com uma hoje de manhã. E falaram para mim, não tem absolutamente nada. Então, eu, da minha parte, eu não posso falar que tem alguma coisa. Porque se eu falar que tem, eu estou mentindo porque as pessoas falaram para mim. Agora, se as pessoas mentiram para mim, ou omitiram para mim, aí pode ser. Agora, eu vou chegar e falar assim, ó, gente, a proposta está na mesa, bababá, bababá. O que eu sei, o que eu vou repetir, o que o cara falou para mim. Que o que bem fica, balança na vida do Jorge Jesus, balança. Agora, que chegou uma proposta, ainda, falou, não está. E aí, outra pessoa fala para mim, eu não sei quem é que está manipulando informação desse jeito. Então, o tempo vai dizer. Agora, eu também acho estranho, Sr. Mani. Pô, não é possível que os caras dão tempo de contrato, salário, data da chegada do cara. Né? Falaram até de três jogadores, Gerson, Bruno Henrique. Um cara lá falou para mim, me falou mesmo que se fosse, não levaria. Então, eu não sei, meu Sr. Mani. Te juro, eu não sei. Eu não sei. Então, como eu não sei, eu só vou no que me falaram. O que me falaram é que não tinha nada, ainda. Então, o que eu vou fazer? Não sei. Ué, para mim, o cara falou que não tinha proposta nenhuma até agora. Vamos aguardar, ué. Também não sei. Para a gente encerrar esse assunto, Pascoal, seco, quem será campeão carioca em 2020? Flamengo. Sr. Mani, quem será campeão carioca? Flamengo. Ô, meu menino, quem será campeão carioca? A lei do ex vai prevalecer novamente, Benjamin. O Pedro guarda e o Flamengo será campeão. Ô, aniversariante do dia, quem vai ser campeão hoje? Flamengo ou Fluminense? O Flamengo é favorito, mas o Fluminense será o campeão, segundo a minha intuição. Ô, você quer fazer uma aposta comigo, Flavinho, no ar? Ou não? Aposta. Você já perdeu uma essa semana, não foi não? Semana passada? Aí ficou bom. Faço, faço aposta. Claro que faço. Só não faço aposta de botar a camisa do Flamengo, me pintar de vermelho e preto e tal. Eu gosto de coisas mais... Pô, você quer fazer o quê, então? Você já tá de vermelho e preto hoje? Não, eu tô só de vermelho. É, é... Coisas mais... Mais chocantes. Entendeu? O opus é preto. Poderia haver pintado de urubu. Camisa do Flamengo... Você não quer botar a camisa do Flamengo. Você não quer pintar a careca de vermelho e preto. Você quer fazer o quê, caramba? É ler um poema de Camões? Se o Fluminense for campeão, eu venho amanhã aqui nesse programa e o pessoal tá pedindo o que é aposta, o que é aposta. Ontem foi na hora, tal, espontâneo. Eu venho vestido de Chaves. Igualzinho Chaves. Não, tá bom. Não, vamos fazer o seguinte. Vem de Chaves fazer o programa amanhã. Eu faço... Eu faço... Se o Flamengo for campeão, eu faço o programa com a camisa do Flamengo. Mas faço com uma camisa antiga do Flamengo, aquela que tem o CRF bordado aqui, bonita, faço tranquilamente. Não tem problema nenhum. Até porque eu não tenho nada contra o Flamengo. Já joguei no Flamengo, inclusive. Pronto. Tá bom assim? Ridículo, ridículo. Cara, já jogou no Flamengo. Que história é essa? Já jogou no Flamengo e não tem nada contra o Flamengo. É o maior ante que tem na Fox do Flamengo. Ele... Ele é ante. O Carlos Alberto, que vai comentar o jogo, é ante. O Paulo Lima é ante. O Sormani é ante. Todos eles são ante. Né? Galera, é o seguinte, cara. É o seguinte, então. Ninguém sabe de nada sobre Jorge Jesus. Como que essas notícias... São todas notícias fake de Portugal? Será que essa TV de Portugal, a Sport TV de Portugal, lançou essas notícias aí e não tem nada a ver? Será? O Ben já tem amigos aqui no Brasil, dirigentes do Flamengo. Ele é amigo do Jorge Jesus. Ele tem amigos em Portugal. Ele tem fontes em Portugal. E ninguém sabe de nada. Tem gente que nem sabia que ele vai pra lá. Segundo o que eu tô sabendo, o Jorge Jesus iria tirar férias em Portugal pra ficar com a família. Nada mais. Agora, o Benfica com essa história aí desse presidente querendo se reeleger nas custas em levar o Jorge Jesus pro Benfica, né? Aí tá todas essas palavras desencontradas, né, cara? Essas conversas que... Ó, depois do jogo, o Jorge Jesus tem que pegar na Flá TV e dar entrevista. Meus queridos adeptos, eu fico pronto, né? Só falar isso. Eu só vou passear em Portugal. Só quero ver minha família em Portugal pra gente ficar tranquilo, cara. Já tem gente colocando Sampaoli no Flamengo. Já tem mídia colocando, é... Além do Sampaoli, o Renato Gaúcho e outros nomes por aí. Então, galera, é o seguinte. Amanhã eu quero ver o Flavinho com a camisa do Flamengo no programa. É isso aí. Saudações, rubro-negras. Salve, nação! Fui! Tchau, 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 tchau.